A homenagem de Jorge Pai, Jorge Filho, a todos os pais do Brasil e do mundo. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, dizendo coisas, num grito me ensinando tantos. O mundo e esses passos lentos, de agora caminhando sempre por mim. Já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas. Ele tem lembranças de antigas, vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento, sua voz macia me acalma e lhe diz muito mais do que eu digo. Me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive, presente nas experiências, contidas neste coração. Consciente das belezas das coisas, da vida seu sorriso frango. Me anima seus conselhos certos, me ensina, preso suas mãos. Pedindo, meu querido, meu velho, meu amigo. Eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco. Diante do que eu sinto, olhando os seus cabelos tão bonitos. Vejo suas mãos e digo que, meu velho, meu amigo. Olhando os seus cabelos tão bonitos. Vejo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo.